Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado, bom dia a todo mundo aqui no Investir com Sim. São 9h16 da manhã, um pouquinho atrasado, do dia 18 do 4 de 2023, e eu começo com um disclaimer, que eu falo que nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito, fechamento ontem, nada que chame muita atenção, volume ok, evolução mista dos ativos, alguns melhores, outros piores, nada que cause necessidade de levantamento de maiores pontos aqui, a gente está entrando aí na temporada de balanço, deve ter bastante informação agora daqui para frente para a gente poder absorver dos ativos. Os acontecimentos, o PIB da China, crescimento de 4,5% no primeiro trimestre, acima do esperado, Fleury esperando sinergias maiores com o Eme Pardini, 25% acima do projetado anteriormente, aqui não é bem o ponto, lá é 220 milhões a mais no EBIT, nem nada disso, aqui é muito mais o ponto, a operação esperava menos positividade da compra do Eme Pardini do que agora, então pela projeção deles, a estimativa antes era menos positiva do que nesse momento que acaba sendo positivo para a operação. Estados Unidos e União Europeia rebatendo o show de horrores performado pelo atual presidente, que deu uma sequência de declarações completamente absurdas e sem qualquer nível básico de caráter sobre a guerra da Ucrânia, está auxiliado pelo encontro vergonhoso com o chanceler russo, que, diga de passagem até agora, está com a informação colocada pelo chanceler de que a Rússia e o Brasil têm a mesma visão sobre a guerra, o que simplesmente é absurdo e ultrajante, mas volta a reforçar, estão fazendo besteira atrás de besteira, contratando aí queima de capital geopolítico, e hoje foi convidado pelo governo coreano para ir visitar a Ucrânia e ver efetivamente a realidade da guerra, vamos ver se isso acontece. MST ocupando novas áreas, incluindo uma área da Suzano, vamos ver também como é que o governo reage, porque com certeza vira arma contra o governo se não tiver uma reação enérgica, a gente viu a invasão mais recente que justamente gerou isso, a oposição tem a capacidade de usar isso justamente para ter o maior efeito negativo sobre o governo atual, dado que eles não têm tomado muita atitude. A 3R Petroleum, com aumento de capital no susto, na base do... Ah, pegadinha no malandro, do nada, e forte diluição para os acionistas, é a implicação ali de quem não estiver disposto a alocar mais capital, além disso, desconfiança de uso de informação privilegiada por membro do conselho, então uma situação ali bem embrólha, bem embulado, mais do que isso aparentemente é o aumento de capital com um desconto considerável versus o preço atual. JBS vai pagar 25 milhões de dólares por fixação, de preço de carne bovina nos Estados Unidos, reforçando os problemas de caráter ali da gestão da JBS, é algo que eu sempre comento, é um dos fatores que não me faz ter interesse na operação, ali é que sempre tem um susto desse, e é sempre uma coisa negativa, amoral e criminosa, então é mais uma dessas que reforça a operação, a falta de governança. E BCBR recuando 0,04%, basicamente estável, se não me engano, a expectativa era um crescimento de 0,15%, então não tinha uma expectativa também gigantesca. Ativos que eu estou observando com base no fechamento de ontem, mais de perto, Zemp, Ocean Pact, Via Alpargatas e Ômega Energia. Dúvida, dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ela falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tinha dúvida, vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera com o maior detalhe, mais tarde estaremos com seleções aqui, a gente deve ter também aqueles shorts e reels, explicando agora despesas operacionais e EBITDA. Valeu galera, beijão!